Obrigado meu estado Eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiano Não é do meu natural Sou do norte de Goiás A minha vida é natal Nas margens do Araguaia E do Panamá Tem uma velha canoa Pra minha navegação Nas águas daquele rio Aumenta minha paixão Eu vejo um marinho de amorena Pra minha senhora Eu consigo a tanga de Deus Pela meu coração Contemplando a tardezinha Meu reino não atrapalha Vejo um marinho de acarajás Sozinha nas brancas praias Aquele rosto trigueiro Onde a beleza desmaia Meu nome ela fala bem Campeleiro do Araguaia Tão que se conhecer Cozinha nas brancas Obrigado.